Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando dos reis de Israel. Este é o segundo vídeo. Se você perdeu o vídeo anterior, ele está aí no playlist. Os reis de Israel. Vale a pena conferir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Na aula passada, nós começamos a estudar a monarquia israelita. Os três primeiros reis de Israel. Saul, Davi e Salomão. Aprendemos que cada um governou 40 anos, somando 120 anos. Portanto, a duração do Reino Unido foi de 120 anos. Por quê? Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Que é o assunto da aula de hoje. Antes de eu abrir o primeiro slide da aula de hoje, Uma coisa importante é que nós encontramos na Bíblia dois tipos de promessas. A promessa condicional e a promessa incondicional. O que é a promessa condicional? É quando Deus faz uma exigência. Por exemplo, Deus prometeu o Reino do Norte, que nós chamamos Reino de Israel, para Jeroboão. E se ele obedecesse a palavra do Senhor, sempre haveria herdeiro. Sempre a sua dinastia estaria governando. Mas ele desobedeceu. Portanto, perdeu a promessa de Deus. Perdeu a bênção. A sua dinastia foi encerrada. Já no caso de Davi, Deus fez uma promessa incondicional. Ou seja, que da semente de Davi, da dinastia de Davi, da família de Davi, viria o Messias. Nós vamos aprender a partir de agora, que o Reino do Sul, o Reino de Judá, só teve uma dinastia governando. 20 reis, todos da mesma família, família de Davi. Dinastia significa isto, quando uma família governa. Já no Reino do Norte, nós tivemos 9 dinastias, 9 famílias governando. E 19 reis. Esta informação, ela é muito importante. Guardou? Reino do Norte, Reino de Israel, 9 dinastias, 19 reis. Reino do Sul, Reino de Judá. Uma única dinastia, uma única família governando. A família de Davi, com 20 reis. Porque Deus prometeu, fez uma promessa incondicional para Davi, que da família dele viria o rei dos reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, recapitulando, o Reino do Norte, a promessa que Deus fez para Jeroboão era condicional. Só ficaria governando a sua família, se ele obedecesse a palavra de Deus. Mas ele foi desobediente. Ele levou o povo para a idolatria. Portanto, a sua família deixou de reinar. Perdeu a bênção do Senhor. Vamos para o nosso primeiro slide. Lembrando que todo o material que eu apresento na aula, fica disponível no nosso site. No www.icp.com.br Se você quiser utilizar esse material como material didático, é só ir no site e baixar. Vamos para o nosso primeiro slide. O mapinha nós já aprendemos. Nós temos Reino do Norte, Reino de Israel, e Reino do Sul, Reino de Judá. Isso já é matéria dada. Também já aprendemos que o Reino Unido teve a duração de 120 anos. O primeiro rei foi Saul, governou 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido. E vamos ver na palavra de Deus, na Bíblia, por que o reino foi dividido? Primeiro reis, capítulo 11, versículo 11. Diz assim o texto sagrado. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Você leu o texto sagrado que eu deixei na aula passada como dever de casa? Se você leu, você viu o pecado de Salomão. Ele se envolveu com a idolatria, que é o pior pecado que o homem pode cometer. Nós já aprendemos que o pecado da idolatria é pior do que o da prostituição. E olha que o pecado da prostituição é muito grave. Mas o da idolatria é pior. E por que é pior? Porque o idólatra fica cego. O idólatra vai servir a outros deuses. Então não tem como Deus atendê-lo. Veja que Davi cometeu um adutério, provocou a morte de Urias, mas mesmo assim recebeu o perdão de Deus, porque ele buscou a misericórdia do Senhor. E o Senhor, nosso Deus, é rico em perdoar, é rico em misericórdia. Agora, o idólatra não tem como Deus atender, porque ele vai buscar o refúgio em outra divindade. E Deus abomina a idolatria. Frisando novamente, a prostituição é muito grave, mas pior que a prostituição é a idolatria. Vamos ver mais um texto? Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 15. Deus permitiu que o reino fosse dividido, mas como Deus tinha feito uma promessa incondicional a Davi, deixou ainda duas tribos para dar continuidade no reino. E o sucessor de Salomão foi Roboão. Bem, o reino foi dividido, reino do norte, como nós vimos o mapinha, e reino do sul. O reino do norte com dez tribos e o reino do sul com duas, Judá e Benjamim. O primeiro rei do reino do norte, que recebeu a promessa do profeta Aías, foi Jeroboão. Vamos ver quantos anos ele governou. Esse registro está no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 20. Diz assim o texto sagrado. Como destaque, eu coloquei a quantidade de anos que cada rei governou na cor vermelha. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão e descansou com os seus pais e Nadab, que seu filho, reinou em seu lugar. Eu vou abrir a tela inteirinha com o primeiro gráfico da aula de hoje. 933 foi a divisão do reino. De repente, você viu na aula anterior eu falando 930, porque eu trabalhei com um número redondo. Esta data varia um pouquinho, porque ela é sempre mais ou menos. Você pode encontrar a divisão do reino como 930, 31, 32 ou 33, como nós vamos utilizar agora, que está dentro daquela margem de erro do calendário que nós já aprendemos, que a cronologia bíblica não é exata. 933 é a data que nós vamos considerar. Veja aqui, 933 antes de Cristo, Jeroboão governou 22 anos, como nós acabamos de ler, portanto, ele governou até 911 antes de Cristo. Veja que está diminuindo, vai diminuindo até chegar em Jesus, como nós já aprendemos também em aulas anteriores. Deixa eu voltar. Tranquilo? Jeroboão reinou no reino do norte, foi o primeiro rei do reino do norte, reino de Israel, governou durante 22 anos. Vamos para o próximo texto bíblico. Primeiro reis, capítulo 14, versículo 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade e era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Portanto, ele é um rei do reino do sul, filho de Salomão, reino do sul, reino de Judá. São duas tribos, Judá e Benjamin. Vamos para o nosso gráfico. De novo, divisão do reino, estamos considerando 933. Lembrando que é uma data aproximada, os 22 anos do reinado de Jeroboão, que nós já aprendemos. Ele reinou até 911. E Roboão, que nós acabamos de ler, reinou 17 anos. Portanto, reinou até 916 antes de Cristo. Reino do norte, reino do sul. Com este gráfico, nós podemos perceber que eles eram contemporâneos. Enquanto um reinava no sul, outro reinava no norte. Veja que Roboão morreu e Jeroboão no norte. Reino de Israel continuou governando. Eu fiz essas colunas respeitando a proporcionalidade. Então veja, passando uma linha aqui na horizontal, nós conseguimos perceber o quanto ainda Jeroboão governou após a morte de Roboão. Vamos voltar. Está entendendo? Nós vamos com calma, vendo quem era contemporâneo de quem. Isto é muito importante. Muitos alunos, pessoas até já formadas no curso de teologia, têm dificuldade para entender este período. Por isso que nós vamos com muita calma para não ficar dúvidas. Vamos para o próximo texto bíblico. Primeiro reis, capítulo 15, versículos 1 e 2. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém. Vamos de novo para o nosso gráfico. O mesmo gráfico acrescentei aqui a Abias, três anos. A coluna dos reis do reino do sul, eu vou deixar sempre na cor azul. Significa que é uma única dinastia. 20 reis, todos descendentes de Davi. Já a coluna do reino do norte, reino de Israel, nós vamos trabalhar com nove cores, porque foram nove dinastias, nove famílias governando. Como nós vimos, Abias governou três anos, do ano 916 a.C. até o ano 913 a.C. Veja que Abias também é contemporâneo de Jeroboão. Abias morreu, mas Jeroboão continuou reinando. Já aprendemos o nome de dois reis do reino do sul, reino de Judá, Roboão e Abias, seu filho, lembrando que Roboão é filho de Salomão e Salomão é filho de Davi. Jeroboão reinou 22 anos, portanto, ele foi contemporâneo de Roboão, contemporâneo de Abias, e continuou governando, porque ele vai morrer no ano 911, antes de Cristo. deixa eu voltar. Tranquilão? Depois, se você quiser esse material, como eu disse, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, que os slides estão todos lá. Ajuda bastante para entender este período. Vamos para o próximo texto bíblico. Primeiro reis, capítulo 15, versículos 9 e 10. No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, começou as a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Repetindo, 41 anos reinou em Jerusalém. Percebeu? Morreu Jeroboão e ele continuou governando. Vamos ver no nosso gráfico. Olha aí. Roboão, 17 anos. Abias, 3 anos. Asa, 41 anos. Ele começou a governar no ano 913, com a morte de Abias. Mesma família. Jeroboão morreu no ano 911. Portanto, Asa continuou governando, mas Jeroboão morreu. Este gráfico nos mostra que Roboão foi contemporâneo de Jeroboão, ou seja, enquanto Jeroboão governava no norte, reino de Israel, Roboão governava no sul, reino de Judá. Enquanto Jeroboão governava no norte, reino de Israel. Abias governava no reino do sul, reino de Judá. Asa assume e vai governar 41 anos. E quando ele está governando, morre Jeroboão. Está vendo aqui a linha? Percebeu? Se você ficar com alguma dúvida, volte o vídeo, faça uma recapitulação e confira os textos na Bíblia. Vamos para o próximo versículo. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel dois anos. Agora nós vamos ver o segundo rei do reino do norte, reino de Israel. De novo, Jeroboão governou 22 anos, morreu em 911. E o seu filho, Nadab, reinou, como nós vimos, dois anos. Morreu em 910. Quem estava governando no reino do sul, no governo de Nadab. Asa, porque Asa governou 41 anos. Está vendo? Continua o azul, mas eu interrompi esta coluna. Por quê? Porque aqui começa outra dinastia. A primeira dinastia do reino do norte teve dois reis. Jeroboão, que governou 22 anos, e Nadab, que governou 2 anos. Tranquilão? Deixa eu voltar. Agora, como eu fiz na aula anterior, eu vou passar para você o dever de casa. Você vai ler os textos, onde conta a história de cada rei que nós aprendemos hoje. Reinado de Jeroboão. Primeiro reis, capítulo 12, versículo 20, até o capítulo 14, versículo 20. Leitura rapidinha. Você lendo esses capítulos, você vai aprender toda a história de Jeroboão, que governou no reino do norte, reino de Israel. O segundo livro de crônicas vai tratar do reino do sul. Ele fala a coisa mínima do reino do norte. Ele é voltado para o reino do sul. Por isso que não tem nenhuma citação de crônicas aqui. Vamos para o próximo. Reinado de Nadab. Primeiro livro de reis, capítulo 15, dos versículos 25 ao 31. Olha que molezinha. São apenas sete versículos. Lendo sete versículos, você vai ler tudo sobre a vida do segundo rei do reino do norte, Nadab, filho de Jeroboão. Com a morte de Nadab, acaba a dinastia de Jeroboão. Foram só dois reis. E por que que isto aconteceu? Porque, como eu disse no início da aula, ele recebeu do profeta Aías uma promessa condicional. Ele deveria obedecer ao Senhor para que a sua família, a sua dinastia, continuasse governando. Mas ele não teve temor de Deus, levou o povo à idolatria, mandou fazer dois bezerros de ouro, colocou um na cidade de Betel e um na cidade de Dan e levou o povo à idolatria. Aí perdeu a bênção. Já no caso de Davi, embora Salomão também tenha se envolvido com a idolatria, mesmo assim, Deus preservou a sua dinastia, a sua família, porque Deus fez uma promessa para Davi incondicional. E qual foi a promessa? Que da semente dele viria o rei dos reis, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Deus não é homem para que minta. Embora Salomão, repito, cometeu o pecado mais grave que o homem pode cometer, que é servir a outros deuses, se envolver com a idolatria, mesmo assim, Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus fez uma promessa para Davi, que da semente de Davi viria o Messias, que o reino dele não teria fim. Olha que importante este assunto. Vamos para o próximo texto. Agora, o reino do sul, reino de Judá, reinado de Roboão. Primeiro reis, capítulo 11, versículo 43, até o capítulo 14, versículo 31. Você lendo estes capítulos, você vai aprender tudo sobre o reinado de Roboão, porque houve a divisão, as guerras que ocorreram, tudo você aprende. E tem um paralelo no segundo livro de crônicas. Olha aí, segundo livro de crônicas, do capítulo 9, verso 31, até o capítulo 12, versículo 16. Um livro complementa o outro. As histórias são contemporâneas, os relatos são contemporâneos. Olha que importante esta informação. Vamos para o próximo slide. Abias, filho de Roboão, reino do sul, reino de Judá. Primeiro reis, capítulo 15, de 1 a 8. Só 8 versículos. Você lendo 8 versículos, você vai aprender sobre o reinado de Abias. E o paralelo está no segundo livro de crônicas, capítulo 12, versículo 16, até o capítulo 14, versículo 1. Veja como está ficando fácil. Próximo slide. Reinado de Asa. Lembra, Asa vai reinar há 41 anos. Primeiro livro de reis, capítulo 15, dos versos 8 ao 24. E o paralelo está no segundo livro de crônicas, capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 14. Você lendo estes textos, que eu vou deixar como dever para você, dever de casa, você vai aprender tudo sobre a primeira dinastia do Reino do Norte, Reino de Israel, Jeroboão e Nadabe. E tudo sobre os três primeiros reis do Reino do Sul, após a divisão do Reino, o Reino de Judá, Jeroboão, Abias e Asa. Tranquilão? Então, nós vamos estudar devagarzinho, porque você precisa dominar este assunto. Veja que até agora não entrou nenhum profeta literário. O que é um profeta literário? É aquele que tem um livro com o nome dele. Por exemplo, o profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amoz, Abacuque, enfim. Não entrou nenhum ainda. Vimos um profeta hoje, o profeta Aías, mas ele é um profeta oral. Não tenho nenhum livro com o nome do profeta Aías. Natan, Aías, Elias, Eliseu, são classificados como profetas orais, porque não tem um livro com o nome deles. Livro do profeta Elias, não tem. Embora tenha um relato da vida dele, que nós vamos chegar lá. Tranquilão, na aula de hoje, você tem a semana inteira para fazer as leituras. Não esquece de baixar os slides no nosso site, www.icp.com.br. É sem custo. Baixa, vai trabalhando, você vai ficar especialista neste período. Como eu disse, muitos, até já formados em teologia, têm dificuldade para entender este período da história. Antes de eu me despedir, deixa eu pedir um favor para você. Nós já estamos com quase 92 mil inscritos no canal. E o nosso desejo é chegar em 100 mil inscritos. Você pode me ajudar? E de que forma? Enviando o link do canal para um amigo, pedindo para ele se inscrever, dar um toque no sininho. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.